Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica de respiração, é respiração para fazer um exercício chamado taijong do pop, taijong do pop, que é a técnica de respiração, para trabalhar o ki, o ki para o coreano nada mais é que vapor de arroz ou energia vital, vamos ao exercício, bom então indo ao exercício puxa a respiração pela boca, puxa a língua no céu da boca, depois expire pelo nariz, puxa pela boca, trava a língua no céu da boca, expire pelo nariz, então vamos lá Tchau 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 Que as mãos estejam bem abertas, os dedos bem afastados no momento de realizar o exercício. Abdômen e glúteos, juntamente com os braços, devem estar contraídos. O objetivo desse tipo de respiração forçada, com a movimentação do corpo, é oxigenar melhor o seu sangue e mudar a fisiologia dos locais em que você está realizando contração. Bom, esse foi o nosso exercício de hoje, espero que tenham gostado e até uma próxima.